O que não pode acontecer é isso, nós temos que separar. Ah, professor Júlio, eu estou fazendo o descapião de uma fazenda, de um sítio, de um rancho, de um imóvel residencial. Se eu estou fazendo o descapião, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, eu estou fazendo o descapião. Eu vou perder os direitos hereditários? Eu vou perder os direitos de herança? A resposta é qualquer, é não, não. Não porque, na verdade, os direitos de posse são baseados no enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Então, eu não posso jamais achar que eu vou perder os direitos hereditários porque eu estou fazendo o descapião. O herdeiro que está fazendo o descapião, ele não perde os direitos hereditários, os direitos de herdeiro, tá? Por mais que tenha o descapião no meu nome, não interessa os direitos hereditários. Eu estou fazendo o descapião porque é com base na posse, é um caminho, é um direito à parte. Direitos hereditários é outra coisa, é outra briga, é outra forma de regularizar imóvel. Então, não é porque eu estou fazendo o descapião, onde eu tenho a posse exclusiva, como herdeiro, mesmo esse imóvel sendo objeto de também direitos hereditários, que eu vou perder o meu direito de receber a minha herança no inventário. Isso é o pior absurdo que a gente pode escutar de alguém ou de um operador de direitos. Isso não existe mesmo. São direitos diferentes. com certeza, porque quando eu olho para o imóvel, eu tenho que enxergar o quê? Três direitos diferentes. Direito registral, direito de posse e direitos hereditários. Então, você está fazendo o quê? Você está cuidando, você tem o direito de posse, você está transformando em registro, sanando o vício registral. Isso não quer dizer que você vai, de fato, perder os direitos hereditários, tá? Isso não existe. Então, realmente é um absurdo essa informação.